Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone. Hoje eu estou voando mais uma vez na região de Birataya e já começo o vídeo compartilhando essas imagens bacana com vocês. Vamos seguindo em frente por aqui, é a fazenda Canaã. Fiz um vídeo aqui logo no início do canal, no ano passado, e esse vídeo eu tive que tirar do canal por direitos autorais, coloquei uma música e recebi uma reclamação de direitos autorais, por isso tive que tirar o vídeo do canal. Mas hoje vamos voando por aqui, gravando mais uma vez, vamos estar compartilhando com vocês mais um vídeo bacana, mais um conteúdo bacana para todos vocês que sempre nos seguem no canal, sempre acompanhem os nossos voos, tá certo pessoal? E já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, você que acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, tá certo? Você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo mais um show de imagem aqui no canal. Olha só que bacana, vamos passando por aqui, passando sobre esses telhados aqui, voando baixinho pessoal. É isso aí, vamos que vamos. Tem uma galerinha aqui, um pessoal por aqui, dá para passar aqui? Acho que sim, vamos entrar aqui e sair do outro lado, é assim, o PS Drone vai chegando e fazendo aquele voo exploratório, passando por essa área aqui. Aqui na frente temos umas estufas, olha só que bacana, eu falo sempre em meus vídeos que voar na roça tem um sabor especial, é outro nível. Olha só, você está contemplando a natureza, chegar em um local como esse, opa, tem um fio aqui para ser por baixo, e aí você está contemplando um local bacana como esse aqui, é legal demais, hein gente? Olha só, fazendo uma aproximação aqui dessa parte da estufa, não tem nenhuma área aberta aqui, senão eu ia entrar lá para a gente dar uma curiada lá dentro, aproximando aqui através do zoom. Olha só, acho que são cacaus ali embaixo pessoal, bacana demais, hein? Vamos fazer um giro por aqui, legal. É a fazenda Canaã, aqui na região de Ibirataya, eu vou voando e compartilhando com vocês esse vídeo. Vamos girando aqui, tem umas casas ali, saiu alguém na porta lá, não vou aproximar não, vamos concluir o nosso giro aqui, tem mais alguém aqui embaixo. E aqui nós vamos girando, fazendo esse voo exploratório nessa área aqui, porque tem umas coisinhas bacanas que eu vou estar compartilhando com vocês. Já concluindo aqui esse giro, vamos seguir por aqui, vamos lá. Seguindo em frente, logo aqui à frente temos um campo, inclusive no voo que eu fiz aqui, eu fui passar debaixo da trave nesse campo aí pessoal. Acabei batendo o drone na trave, não sei se você viu esse vídeo, se você viu deixa nos comentários aí. O nome do vídeo era, não foi gol, o drone bateu na trave. Como eu falei, acabei tirando o vídeo do canal por direitos autorais, mas vamos seguindo em frente. Hoje eu não vou nem tentar passar embaixo da trave, porque como você pode observar, as redes estão aí no local, então não tem como passar. Mas vamos fazer um arrasante por aqui? Vamos baixando aqui, olha só que bacana, voando baixinho, seguindo em frente, compartilhando com vocês essas imagens de altíssima qualidade, filmando em 4K pessoal. Vamos seguindo em frente, olha só, como se fosse um jogador correndo em direção ao gol. Olha só que top essa imagem, vamos seguindo em frente por aqui. Nessa altura aqui dava para passar tranquilo embaixo da trave, olha só, seguindo em frente, opa, vamos segurar aqui que a rede está no lugar. Girando a direita aqui, você vai observar que esse campo, ele tem até arquibancada. É isso aí, é um campo chique aqui na fazenda, pessoal, olha só. Vai começando aparecendo aí a arquibancada. A arquibancada aqui, como você pode observar, foi pintada aí nas cores vermelha e preta. Será que isso tem alguma coisa a ver com o time que o dono da fazenda torce? Não vou entrar em detalhes. Vamos seguindo em frente por aqui, voando baixinho. A grama está bem cuidada, viu pessoal? Olha só que bacana. Você vê aí a grama bem cuidada. Vamos seguindo em frente por aqui. E aqui vamos subindo um pouco, porque o sinal acabou dando uma granulada para mim aqui. Vamos subindo um pouco aqui para não acabar batendo em alguma coisa aí. Lá em cima temos a sede da fazenda. Vamos dar uma curiada lá na sede. Vamos seguindo por aqui, só não pode perder o sinal aqui embaixo, senão o drone vai acabar subindo e pode bater aqui. Mas vamos seguindo por aqui, voando baixo e levando para você imagens de alta qualidade aqui no canal. Opa, 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 opa. Perdi o sinal. Deixa eu ficar de pé aqui para melhorar mais. Agora sim, dá para ir seguindo aqui. Esse drone, pessoal, ele promete 10 quilômetros de distância. Eu já vi até alguns vídeos no YouTube, pessoal, levando ele, mandando ele até 10 quilômetros mesmo. Porém, qualquer drone que você for voar, às vezes você fala assim, eu comprei um drone que promete 10 quilômetros, mas com 1 quilômetro ou menos, às vezes, ele começa a perder o sinal aqui. Já deu uma congelada no sinal. Deixa eu olhar para cima aqui, ver se dá para subir. Aqui dá para subir. Vou subir por aqui para não passar embaixo e perder o sinal e ele acabar tentando subir para fazer o retorno e ir batendo na árvore. Como eu estava falando, às vezes você compra um drone e fala assim, ah, o drone promete 10 quilômetros e com 1 quilômetro está perdendo o sinal. Mas isso tem que considerar o lugar que você está voando, tá certo? O local que eu estou é um local não muito alto e, como você pode observar, tem bastante árvore aqui nesse local. Às vezes o drone fica atrás de várias árvores, fica atrás de uma montanha, aí ele vai perder sinal com poucos metros de distância, tá certo? Então, tudo isso aí tem que levar em consideração quando for fazer seus voos. Muitas vezes você acaba falando que o drone não é legal, que talvez ele está com defeito, mas não é o caso. Vamos chegando aqui, tem essa piscina aqui que está meio verdeada. É que choveu bastante aqui, pessoal. Nos últimos dias tem chovido bastante aqui. Você observar o laguinho lá embaixo, a represa, a água está bem escura, tá vendo? Isso é consequência das chuvas que caíram aqui nos últimos dias. Aqui vamos fazendo esse giro e você observando, curtindo essas imagens aqui da sede. Na medida que vamos fazendo a nossa gravação aqui, fazendo o nosso giro por aqui, você vê as andorinhas passando aí próximo do drone. Vamos ficar espertos para elas não jogarem o drone aqui dentro da água, né? Vamos fazendo o giro aqui. Olha só que bacana. Olha que lugar aconchegante. Top demais, hein? Deixa eu olhar para baixo aqui, que eu quero descer um pouco mais. Descendo um pouco mais aqui. Agora deixa eu abrir aqui a imagem. Olha só que imagem eu vou compartilhando com você. A vontade que dá de entrar aí, dar um rolê aqui nessa área. Mas se eu fizer isso, o drone certamente vai perder o sinal. Não vou correr esse risco. Está vendo o carro do PS aí? O carro está aí, mas eu não estou aqui não, pessoal. Estou em outro lugar. Estou um pouco, não muito distante, mas também não muito perto daqui. Vamos girando aqui e você curtindo esse show de imagem aqui no canal. E aí, já é inscrito no canal? Se não for, já aproveita para se inscrever. Dê essa honra. Opa, a andorinha passou aí, você viu? Será uma honra ter você como inscrito aqui em nosso canal. Aí deixando seus comentários, deixando seus likes. Ficarei muito feliz, está certo? Então vamos seguindo por aqui. Vou ter mais umas coisinhas bacanas. Não sai do vídeo, não. Não sai do vídeo. Não pule o vídeo, está certo? Tem umas coisas bacanas que eu quero mostrar para vocês aqui na frente. Além dessas andorinhas aí, marcando o território. E aqui vamos nós, seguindo em mais um vídeo, em mais um voo aqui no canal. E você, viajando comigo. Mais um voo de drone na região de Ibirataya, que você vai curtindo aqui em nosso canal. Top demais, né, pessoal? Show de bola. Você pode ver mais uma represa ali. Opa, passei por trás da árvore. Mais uma vez, perdi o sinal aqui. Sinal de volta. Vamos seguindo em frente. Olha só, uns coqueiros aqui embaixo. Vamos fazer um rasante aqui por essa área. Então vamos descendo. Mas nem tudo nos convém. Paz e amor, pra todos serem de bem. Podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Como você pode observar, na frente ali temos uma ilha. No outro vídeo que eu fiz aqui, eu fiquei ali naquela, nessa cabanazinha aí, nesse quiosque. Aí no meio dessa ilha. Hoje eu iria ficar aí, mas não fiquei porque, como você pode observar, a água subiu bastante. Eu não quis arriscar passar por essa passarela aí. Vamos chegando aqui mais perto. E as andorinhas não param de passar na frente do drone, gente. Elas ficam circulando aí, rodando aí, voando em torno do drone. Ainda bem que elas não atacam. Elas não são de atacar o drone. Mas ficam aí como se estivessem ameaçando o drone. Vamos seguindo em frente por aqui. Olha só que bacana, pessoal. Geralmente, quando a gente chega no local como esse, a vontade que dá é de entrar aí. Entrar pelo um lado e sair pelo outro. Mas tem aquele risco aí de perder o sinal. Vamos fazer uma aproximação aqui. Quando eu fiz o outro voo aqui, essa área aí era de madeira. Esse quiosque era de madeira. Está passando por uma reforma agora, como você pode observar. Essa área que você vê de concreto e essas pilastras de concreto, antes era de madeira. Foram todas substituídas por essas pilastras de concreto. Recebeu um telhado novo. E eu soube, fui informado aqui, que essa ponte, também a passarela que dá acesso à ilha, também será substituída por uma passarela de concreto. Olha só que bacana. E aí nós vamos curtindo essas imagens por aqui. Deixa eu abrir aqui à direita para a gente fazer um giro por essa área. Já para estar encerrando o nosso voo. Um abraço pessoal ao meu amigo Neto Góes, lá em São Paulo, acompanhando os nossos vídeos. Ao Simão Neto, curtindo aí os nossos voos. A Regiane Santos. Meu amigo Navarro Robidrones, sempre comentando em nossos vídeos. Ao Newton Farias, o Zenilton Santos. Geraldo Solto. Isso é muita gente. Pessoal, aí sempre curtindo os nossos voos. Minha amiga Neide Pontes, do canal Neide Pontes. Ao Gilmar Lisboa, do canal GQ89. Ao meu amigo Bimbo, canal Andando Pela Cidade. Gil Neipasso, canal Ruas de GQ. Ao Ed Ailton, canal Elifone Tecnologia. Minha amiga Ed Iglesia, canal Universo Feminino. Ao Márcio Couto. São essa galerinha que estão aí do outro lado. Ao José, lá de Salvador. São muita gente. Infelizmente, não dá para falar o nome de todo mundo em um só voo. Mas vamos falando aí na medida do possível. Tá certo, pessoal? Vai deixando seus comentários, curtindo os nossos vídeos aí, compartilhando. E vamos estar fazendo o possível para estar sempre falando os seus nomes. Aqui nos nossos voos, tá certo? A Maria Lúcia, lá de São Paulo. Sempre acompanhando os nossos vídeos. Ao Alexandre Ribeiro. Bom demais, pessoal. Bom demais saber que vocês estão aí do outro lado. Sempre curtindo os nossos vídeos, curtindo os nossos voos. Na medida que eu vou saindo de zoom out. Encerrando o nosso voo. E agradecendo a todos vocês que têm curtido ou compartilhado os nossos vídeos. Esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala. Hoje eu tô feliz. Eu tô cansado. De me pegar frustrado. Pra as empresas nem servir. Como um empregado. Sonhando alto. Sem... E aí... E aí...